Pelé, o grande, o único e eterno rei do futebol. Eu sou Marília Saft, artista plástica, e aqui é o Pinturama, o canal que a gente conta histórias junto com arte. Eu começo passando barbante encharcado com tinta. Essa é a técnica de pintura que eu desenvolvi para o meu trabalho. Eu uso barbante, óleo e pigmentos naturais de terra, só. Acredito que Pelé seja o maior símbolo positivo que o Brasil carrega. Ídolos nós temos muitos. Grandes nomes, grandes campeões. Mas se você for para qualquer lugar desse planeta, no menor cantinho desse mundo, e falar que é brasileiro, tem grandes chances da pessoa te responder somente isso. Pelé Pelé é um grande símbolo nacional, mas sem dúvida, para o esporte, ele é um grande símbolo mundial. Pelé é um marco na história do futebol, que mudou a forma como se entendia o esporte até então. Sua vida é sempre associada à cidade de Santos, pois foi ali o seu maior percurso na carreira. Mas ele nasceu na cidade mineira de Três Corações. Conhecido sempre como Pelé, Edson Arantes do Nascimento, há pouco completou 80 anos. E por isso, atualmente, muitas homenagens estão sendo feitas a ele. Talvez até um pouco aquém de como ele poderia ser lembrado, já que é uma das poucas inspirações tão popularmente conhecida que o nosso país possui. A CIDADE NO BRASIL Pelé carregava o futebol já no sangue, desde criança. Seu pai também foi jogador de futebol, mas teve que encerrar sua carreira depois de uma lesão. Mas Pelé sempre esteve presente nos campos, já nas brincadeiras de criança, e gostava muito de brincar no gol. Vamos terminar essa parte aqui do barbante e continuar o papo nas pinceladas. Pelé começou sua trajetória no futebol desde novinho. Na infância, sua família tinha se mudado para Bauru, uma cidade de São Paulo, e já por lá, ele passou por algumas equipes amadoras de futebol. No clube atlético de Bauru, perceberam seu talento. E foi aí que levaram para um time maior, o Santos. Música 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 O reconhecimento nacional de Pelé como um grande jogador já começou quando ele tinha só 16 anos. Nessa idade, ele já era titular do Santos e foi o artilheiro do Campeonato Paulista. Dá para acreditar? Música Pelé levou muitos títulos para o Santos e foi lá também que ele marcou o seu milésimo gol. Música 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 Pelé foi chamado para a seleção brasileira de futebol pouco tempo depois de iniciar sua carreira no Santos. E foi já no primeiro campeonato que ele participou, a Copa Roca, o atual superclássico das Américas, que ele conquistou o seu primeiro título pela seleção. Música Logo em seguida teve a Copa do Mundo de 58 e Pelé tinha apenas 17 anos, mas foi campeão vestindo a nossa camisa. Foi aí que os franceses deram o apelido de rei do futebol por Pelé. Música Música Você sabia que foi nessa Copa que a camisa 10 foi eternizada como a camisa do craque e foi por causa do Pelé, que nessa Copa vestiu a camisa 10 aleatoriamente escolhida pela FIFA. Música De 58 a 70, Pelé conquistou 3 títulos de Copa do Mundo E a seleção de 70 da Copa do México é até hoje lembrada como a melhor seleção de todos os tempos. Música 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 Pelé e Santos são uma união tão forte que pouco se fala que Pelé encerrou sua carreira nos Estados Unidos. A gente acaba achando que toda a carreira do Pelé foi no Santos. Mas depois de muita insistência, o time do New York Cosmos conseguiu convencê-lo a ir pra lá. Música Na época, os Estados Unidos estavam muito interessados em levá-lo pra começar a incentivar o futebol no país, que não tinha nenhuma tradição. E de fato, a ida do Pelé para os Estados Unidos fez com que o futebol por lá renascesse. Música 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 Pelé deixou os gramados definitivamente em 77, num jogo do Cosmos, o time dos Estados Unidos, contra o Santos. Música 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 Esse jogo foi, na verdade, um grande evento. No primeiro tempo, Pelé jogou no Cosmos. E no segundo tempo, ele jogou no Santos. Ao todo, Pelé tem 1.281 gols marcados na sua carreira, registrados pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Música 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 Pelé realmente é único. Além de todos os seus títulos no futebol, que são muitos, Pelé ainda tem o título de cavaleiro, da rainha Elizabeth II da Inglaterra, é embaixador de diversas organizações, membro do Hall da Fama nos Estados Unidos e por aí vai. Música 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 Esse papo é bom demais, né? Futebol é assunto para toda roda, mas o quadro já está quase pronto. Antes de encerrar, eu quero só citar uma frase do Pelé que eu gosto muito e faz muito sentido para mim, para as coisas que a gente busca na vida. E acho que para você também pode fazer sentido. Pelé diz, O grande presente que você ganha na vitória não é a joia, é o alívio. Música Bom, se você é fã, assim como eu, do grande Pelé, saiba que você pode ter esse quadro aí com você, em diversas formas de reprodução, através da loja online do Pinturama. O link está aqui embaixo na descrição. Dá uma olhadinha lá, que dá para ter essa tela impressa em xícara, capa de celular, tapetinho de ginástica, para quem é esportista igual o rei. Música Música Curtiu? Se inscreve, compartilha, comenta, me dá uma sugestão do que mais você quer me ver pintando. Música Continue assistindo, até a próxima!